Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Barone, sou educador de violão na Fábrica de Cultura Sapopemba e nós estamos no período de férias, período de julho, onde nós temos workshops e cursos de férias e hoje eu venho dar uma dica para vocês, uma dica para quem está iniciando e para quem até já toca uma dica técnica, que é o toque com apoio pessoal, esse toque com apoio eu vejo que muitos alunos usam e muitos não conseguem utilizar devido a falta de prática, de costume e para quem está começando também é importantíssimo você tentar fazer esse toque porque vai ajudar muito na sonoridade e na articulação dos seus dedos então como que funciona esse toque com apoio? olha só, eu vou direcionar a câmera um pouco mais aqui para a boca do violão não vou aproximar mais e vou explicar como que você vai fazer, veja bem então eu vou começar utilizando somente o indicador então eu vou pegar aqui na primeira corda do violão, olha só você percebe que eu vou tocar a corda e vou segurar, apoiar o meu dedo na corda de cima é como se eu deslizasse esse dedo e apoiasse, o meu apoio é a corda de cima se eu fosse tocar isso na segunda corda, o apoio vai ser na terceira e assim por diante então a gente vai praticar um pouquinho com esse primeiro dedo esse é o toque apoiado, sem apoio seria o toque para fora esse toque que a gente tira o dedo que é o mais comum, todo mundo faz mais esse toque mas ele é mais fraquinho o som e esse, olha o corpo de som que eu ganho beleza, praticou isso? aí você pratica um pouquinho com o dedo médio, segundo dedo aqui deixa o dedo 1 descansando praticou bastante? aí você vai tentar revezar os dedos, olha só ó, quando um toca o outro levanta ó beleza? e para ficar mais legal, mais interessante você pode fazer um exercício aqui utilizando a nota Dó segunda corda, casa 1 depois a nota Ré na terceira casa depois a nota Mi, solta depois a nota Fá e depois a nota Sol aí você faz 4 vezes cada uma ó ó o toque depois Ré terceira casa ó Mi solta, primeira solta Fá casa 1 primeira corda e sol na casa 3 ok? pessoal, essa é a dica de hoje, tá? uma dica bacana para quem já toca e para quem vai começar a tocar toque apoiado agora é hora de você praticar então bons estudos boa prática e até a próxima tchau, tchau 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 tchau